Oi pessoal, bom dia! Vamos lá? Sempre, sempre, beleza? Espero que vocês tenham conseguido fazer o mapa de vocês, ok? Então a gente vai só fechar, concluir o assunto sobre mapas, porque nós vamos ver aqui, ó. Após a definição da escala, inicia a fase de levantamento de informações, que podem ser obtidas de maneira direta ou indireta, porque a gente ficou só, assim, né, não conseguindo fazer essa questão do chame da escala, ok? A maneira direta consiste no trabalho de campo. A imagem mostra aí para vocês como é esse trabalho de campo, ok? Quando técnicos especializados realizam diversas medições do lugar que desejam representar, ok? Eles têm os aparelhos específicos para isso. A maneira direta consiste no trabalho feito em laboratório. é utilizada para a proteção de informações escondidas em imagens feitas por satélites, ok? E os satélites, a gente sabe que estão lá na órbita, certo? Da terra. Ou por meteoronais, nas chamadas fotos aéreas. Então, sobrevoando determinado ambiente, eles fazem fotografia do ambiente, e eles vão fazendo uma montagem dessas fotos, certo? E ali eles vão ver como é a geografia daquele lugar, certo? Os satélites artificiais são lançados em poderosos foguetes e se posicionam orbitando ao redor da terra em diferentes auditores. Além de satélites que realizam a captura de imagens, para a elaboração de mapas, há vários outros, como os satélites de comunicação, que também são conduzidos ao espaço. Os satélites artificiais têm muitas funções, servem de antenas para comunicação entre locais distantes, auxiliam na pesquisa espacial, na previsão do tempo, atmosférico e entre outras funções. Em alguns satélites específicos, são instaladas espécies de máquinas fotográficas, que produzem diversos tipos de imagens da superfície do planeta. Com base nelas, podemos produzir mapas muito interessantes. Então, a gente vê aqui as três imagens, né? O foguete carregando satélite de comunicação, tá certo? Esse exclusivo para a internet, tá certo? Nós temos satélites que são muito importantes, ó, eles ficam lá no espaço, né? E na última imagem, tá certo? Uma imagem que foi capturada por um satélite meteorológico, mostra o furacão André, que foi muito, que causou muita destruição esse furacão. E assim eles vão fazendo, tá certo? Essas medições ajudam, tá certo? A representar melhor o ambiente. Tarefa de casa. Aprendendo, brincando. Nós vamos lá no material de apoio. Esta imagem, que não necessariamente você precisa destacar no seu livro, ok? Você destaca se você quiser e você vai fazer a seguinte atividade com essa imagem. Você vai precisar desta figura. E você pega uma folha o mais transparente possível, uma certa transparência possível, ok? Porque você vai sobrepor a folhinha aqui. Então, esta aqui a gente vê que não deu. Eu não estou percebendo que está aqui embaixo. Ok? Outra dica que eu dou para vocês, tá? Que pode também dar certo. Se vocês acharem possível. Ok? Eu vou demarcar aqui com uma certa pressão, ou seja, fazendo força, ok? Quando eu faço força, eu fico com uma marca no papel, ok? Não vai ficar listado, mas eu vou receber aqui a marca, ok, você e a minha escrita. Caso você não encontre uma folha que tenha uma certa transparência. O que é que eu vou fazer? Logo em seguida. Certo? Você deverá fixar o papel transparente sobre a imagem usando lápis de cor. Eu vou desenhar os elementos espaciais conforme as folhas indicadas a seguir. Eu vou pegar vermelho. Onde tem ruas e estradas, eu vou traçar de vermelho, ok? Porque eu já fiz essa demarcação aqui. Então, eu já sei que vou usar tudo preto. Mas tudo bem, vocês vão usar vermelho. Então, você vai fazer aqui, ó. Onde tem ruas, certo? Estradas. Você vai fazer de vermelho. Área urbanizada. Você vai usar laranja. Eu tenho umas áreas aqui que são urbanizadas mais que outras. Área urbana. Olha aqui as moradeias, as construções, certo? Então, eu já vou pegar o laranja e pegar e fazer essas áreas urbanizadas de laranja. Plantações e vegetação. Então, eu estou tendo aqui uma diferenciação do verde. O claro e o escuro. Qual a diferença da plantação para a conservação? A plantação, eu plantei. É uma área que eu produzi, eu escolhi ali, vai ser um roçado de feijão, de milho, de batata. Vai ser uma horta. E a vegetação é a vegetação nativa, ok? Então, a gente vê até que tem uns espaços aqui, tipo uns quadradinhos, pergângulos. Aqui é tudo o quê? Plantação. Essas áreas, ok? Mais escuro de um verde. São o quê? Pergângulos que ainda continuam natural, ok? Rios. Se aparecer rios, eu vou fazer um rio, você vai fazer um traçado azul. E você vai, o solo marrom. Então, você vai transformar este mapa, ok? E ele vai ficar parecido com este na página seguinte. Ok? Claro que na página seguinte está bem mais simples. Tá certo? Depois que você pintar todos os elementos, você vai fazer o quê? A famosa legenda. Vamos indicar cada cor. E não esqueça de colocar o título. Certo? Temos título, sim. Porque lá ele vem dizendo que representa essa área aqui. Tá certo? E lá embaixo você vai fazer. Bom, você pode fazer assim, ó. Pode fazer um quadradinho. Pinta de laranja. Aí eu vou começar. Verde claro. Entendeu? Cada quadradinho pintado de uma cor diferente. Então, aqui não precisa nada. A gente ainda não precisa você escrever o nome da cor. Porque aqui, ó. Já vem dizendo o que é. Tá certo? Cada cor representa o quê deste mapa. Tá certo? Então, você vai fazer esta atividade de geografia. Tá certo? Vamos lá. E eu vou deixar hoje só nessa página. Ok? Eu ia passar algo mais, mas por aqui tá bom. Beleza? Beijo.